Neste exato momento, estamos sobre a Fossa das Marianas, localizado no Oceano Pacífico próximo às Ilhas Marianas, local que deu origem ao nome. A primeira vez que o humano desceu aqui foi em 1960, quando o tenente Toc Walsh e o engenheiro suíço Jacques Picard desceram em um submarino super reforçado, para aguentar a enorme pressão exercida pela água. Descer a 11 mil metros não é como ir à colônia de férias.